Olá meus amigos. Hoje trago-vos aqui mais um tutorial. Tenho aqui um vídeo e um logo. Vamos utilizar o Oldorux Video Editor. Vamos aguardar. Modo completo. Vamos importar. Modo completo. Mas se vocês quiserem importar mais vão aqui importar. Pronto. Agora arrastamos o vídeo para aqui. E vocês reparem que tem aqui duas bordas pretas. Duas bordas pretas no vídeo. Como é que vamos tirar as bordas pretas do vídeo? É muito fácil. Pronto. Eliminamos aqui o vídeo. Pegamos no vídeo. E vamos pôr aqui na secção da imagem. Reparem que ele já ficou aqui com uma linha toda à volta. Uma linha toda à volta. Agora é só esticar isto para aqui. Vocês estão a ver? Já fica sem as bordas pretas. Se quiser aparecer outra vez a linha. A linha. Vocês clicam aqui. E puxam mais um bocadinho. Até à maneira. Agora vamos adicionar o logo. Pegar nele e pôr aqui em baixo. Reparem que tem que ter o fundo transparente do logo. Encolhemos. Vamos pôr aqui ao cantinho. Por exemplo. Se vocês quiserem o logo pela imagem toda. É fácil. Pegam no logo. Põem ali. E vamos por aqui deste lado. E vamos correr. Logo. Esticar. Esticar logo. Vocês estão a ver? Como tirar as bordas pretas. Do vídeo. E pôr um logotipo. No bolo de ar hoje. Vídeo editor. Agora. Vamos lá. E vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Bolo de ar. E agora vamos exportar, PMP4, a resolução aconselho a ficar assim, exportar. Aqui ficou um bocadinho preto, mas isso não faz mal. Porque não é aqui que vai estar o que estava ao preto, estava ao preto era dos lados. E agora vamos exportar, PMP4, a resolução aconselhada. E agora vamos exportar, PMP4, a resolução aconselhada. Vamos aguardar que está a converter o vídeo, para depois eu a mostrar ao fim. E agora vamos exportar. E agora vamos exportar, PMP4, a resolução aconselhada. Uma menina de 3 anos ficou com 20% do corpo queimado. O incêndio que se quadrou no quarto, onde dormia, a entrada da telha, estava na casa dos avós. O alerta para uma menina queimada no incêndio, caído no cartel de bobeiros montados de seu incêndio, poucos minutos depois das 3 da madrugada deste sábado. Quando os operacionais chegaram à habitação, poucos minutos depois do alerta, encontraram a menina ao colo do avô. E com certeza que a avó também apresentava queimaduras. Nós fomos alertados às 3 da manhã para quem está a queimaduras, uma criança de 3 anos, à nossa chegada. Ela estava no colo do avô, com queimaduras de 2º e 3º, com 20% do corpo queimado. E chegou também a cirurgia da beira e foi transportada de um colo para a prima, do colo de Marcelo Cavaleiros. E a avó tinha também umas queimaduras ligeiras na mão, que foi transportada para a cirurgia da beira. A menina está internada na unidade queimada do centro hospitalar e universitário de Cumbra. É recuperada às queimaduras. A avó foi assistida no centro de saúde do movimento da madeira e depois transferida para o hospital de Piseu, mas já recebeu a outra. Conforme o incêndio, foi rapidamente estimulado pelo avô da menina. O incêndio estava apagado todos os campos. Foi 1 a 1, o avô da chama e o avô da 11 e... Isso passou. O incêndio estava apagado por conta do caso e investigou as causas do incêndio. Estou apontando para a ocorrência de um circuito no sistema elétrico do quarto onde estava a comunidade. O incêndio estava apagado por conta do governo de Cumbra. O incêndio estava apagado por conta do governo de Cumbra. Estão alegrada. Os dois afinaram uma aliança estratégica entre o grupo de Santos e uma entidade do governo de Cumbra. Todos os detalhes sobre este acordo que está agora a ser investigado para lhes o Correio da Manhã, que já está hoje nas bancas. com outros temas também a marcar em atualidade, nomeadamente o português infectado com o vírus da China está isolado num cruzeiro que está ao largo do Japão. A CTV e o Correio da Manhã falaram com a mulher deste homem natural da Nazaré. Esta mulher diz que falta comida e medicação e que o homem não pode voltar. Vamos já para o público com a falta de candidatos para o exército. Um concurso aberto em janeiro, teve candidaturas insuficientes para preencher as 60 vagas. Também o primeiro desimpatado no Japão, aqui com destaque nesta primeira página, declarações de Daniel de Mato, do médico de Soares, Champaio, Cavalho e Marcelo, vai agora deixar a presença. Marega, no Jornal de Notícias, no Notícias Magazine que sai com esta edição do JTN, Caça de Herói em Tempo de Guerra. Depois, a manchete com as adições nas escolas. É feita uma denúncia da edição. Em cada três dias, os professores querem equiparar-se a um crime público. Nota também para o Mundo Filho que está obrigado a pagar a cliente por lado, através da internet. No Carnaval, Marcelo de Sousa vai homenagear o dente do património da humanidade. O Carnaval dos três dos seis de anos, com a presença da República. Agora o esportivo, numa entrevista a Leonardo Jardim, que comenta a atualidade menina, a nega que deu ao Sporting. É uma entrevista exclusiva com vários focos para ler na edição de hoje do Record. Tem também a decisão do Sporting com a vista, que é do futebol com o corpo. Vamos aguardar. Está quase a finalizar o processo. Vocês aqui podem mudar o nome também. Vou pôr o nome que vocês quiserem. Agora o Diário do Linho. Abrimos aqui a imprensa regional com o Festival de Papas de Amaros, que é intencial para promover aquela região. O Diário do Aveiro, com as cinco pessoas que ficaram em prisão preventiva, foram decididos devido uma onda de assaltos e gozos de norte a todo o país. O Diário do Coimbra, com uma rede que fabricava notas de 50 euros, que eram depois colocadas à venda por 10 euros. O Tribunal de Coimbra vai começar a validar 5 minutos. O Jornal da Madeira diz que há mais de mil idosos em lista de espera para os lares. Na fotografia está o Samba Madeira, que já encheu o potei à noitada. O processo concluído. Fechar. Fechar. Vamos a mostrar o vídeo. Vocês veem? Aqui logo, pelo vídeo todo. Pelo vídeo todo. Vocês estão a ver? Depois iluminamos. Iluminar. 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 E fechar o programa. Como tirar as bordas pretas do vídeo, utilizando o Alderoge Vídeo Editor. Particular. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri